As crianças sabem, na sua imaginação, que o mundo de hoje tem beleza para lhes dar. Os seus olhos veem tanto verde e tanto azul, que nos seus corações há amor a transbordar. Mas o verdadeiro mundo é para nós tão complicado, que eu fico insegura, que tu ficas revoltado, ai. Vem cuidar da natureza, que ela vai cuidar de nós e assim juntos cantaremos o amor. Com a mesma voz, as crianças sabem.